Uau! Seja bem-vindo a nossa live de hoje, Segundone, você aqui junto comigo. Agora me conta, você está almoçando? Você já almoçou ou você ainda vai almoçar? Eu ainda vou almoçar, já conta aqui pra mim, eu quero saber o que você está fazendo agora. Eu já sei que tem pessoas que almoçam comigo aqui na segunda-feira, ó, coração pra você. E falando em coração, já clica aí, deixa o seu like, deixa o seu coração, até mesmo é muito importante pra eu saber se a conexão está boa. Hoje a nossa live, ela está num formato diferente, você está aqui comigo dentro da sala de treinamento da Acordar. Eu estou aqui com a minha colinha, ó, que é o tema que você escolheu, técnicas pra falar em público. Eu estruturei pra você em cinco técnicas, pra você ter um passo a passo pra toda vez que você tiver que falar em público, seja no ambiente corporativo, seja online, se você de repente também quiser fazer live, seja pra você dar uma palestra, não importa, essas técnicas vão super te ajudar. Fala pra mim, onde é que você quer usar, onde é que você já usa as dicas que eu compartilho com você? É online, gravando vídeo, fazendo lives? É presencialmente, dando palestras? Aonde que você usa? Conta pra mim que eu quero saber. E de vez em quando você vai me ver olhando aqui pro ladinho, que é onde está o meu computador, pra eu poder ver o seu comentário e a sua interação. Mas vamos lá, já prepara aí o seu material de anotação pra você se desenvolver o máximo possível na nossa live. Primeira técnica. Eu vou passar pra você cinco técnicas, ok? A primeira delas é você ter a clareza de qual é o resultado que você quer alcançar. Então, quando eu fui montar essa live pra você aqui, eu parei, estruturei as minhas ideias, mas eu tinha uma coisa certa, qual é o resultado que eu quero alcançar? Toda vez, você vai participar de uma reunião corporativa, qual é o resultado que você quer alcançar? Você vai dar uma palestra, é uma palestra voluntária, qual é o resultado que você quer alcançar? Porque daí, depois que você sabe com clareza, com certeza, qual é o resultado que você quer alcançar, você vai pra técnica dois. A técnica dois é justamente a escolha da estratégia pra você alcançar o resultado. Ah, pra alcançar esse resultado, eu vou usar de quais recursos? Ah, eu vou passar a cena de um filme, ok. Ah, eu vou usar flip chart, ok. É aí que você começa a escolher qual estratégia você vai usar. Vou fazer uma dinâmica em grupo? Não, não vou fazer uma dinâmica em grupo. Ah, eu vou levar pra reunião, que eu vou participar, material de apoio, porque eu vou conduzir uma atividade e eu quero que as pessoas anotem. Ou seja, presta atenção, você nem começou a falar em público ainda. O que você tá fazendo? Você tá estruturando. Começou pelo resultado que você quer alcançar e depois você foi pra escolha da estratégia. E é aqui que você vai, inclusive, escolher todos os recursos que você vai utilizar. Por exemplo, eu não sei se você consegue ler, mas aqui eu tenho vários quadros. E o primeiro quadro tá escrito, nem o teto te segura. Toda vez, vou falar 99,9% das vezes que eu vou dar uma palestra, eu utilizo dessa frase, nem o teto me segura. E muitas vezes eu levo o quadro pra presentear os participantes. Faz parte da estratégia. Tá alinhado ao resultado que eu quero alcançar. Então, é nessa etapa que você vai definir toda a sua estratégia. A terceira técnica, vamos lá. A terceira técnica é você usar de criatividade. Hoje, como assim usar de criatividade? Deixa eu trocar de caneta. Pera aí. Quando você usa de criatividade, você rompe o padrão que as pessoas estão acostumadas. Normalmente, eu não faço live usando flipchart. Mas hoje eu quis usar de criatividade de um recurso diferente. Você precisa trazer algo novo pra sua audiência. Em especial, durante a sua apresentação. Por quê? Porque nós temos zilhões de estímulos ao nosso redor. Você tá aqui comigo agora online? Tem outra janelinha aí do seu lado. Tem seu WhatsApp que tá piscando aí na sua frente. Então, quando você vai fazer uma apresentação diante de um público. E você usa de criatividade. Você eleva a chance da pessoa manter-se conectada com você. Inclusive, a quinta técnica que eu vou usar, que eu vou te ensinar aqui hoje. Ela é uma técnica que faz com que você ganhe o interesse do público logo no início da sua apresentação. Pausa. Eu não ia falar disso não, mas eu vou falar. Acabei de usar uma outra técnica com você. Poderia até falar que vão ser seis técnicas nessa live de hoje. Seis técnicas é porque tem um dedo escondido, tá gente? Seis técnicas. Pronto, ficou melhor. Qual é a técnica que eu usei? É a técnica da antecipação. Em alguns momentos, alguns, não são todos, porque daí fica chato. Em alguns momentos, durante a sua fala, você gera uma antecipação pro que virá a seguir. No canal do YouTube tem vários outros vídeos que eu falo sobre como é que você mantém a atenção do público durante a sua apresentação. Inclusive, vídeos bem antigos lá no canal. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, eu vou colocar o link aqui pra você se inscrever. E é importante, quando você se inscreve, clicar no sininho. Porque quando você clica no sininho, toda vez que eu publicar um conteúdo novo, o que o YouTube faz? Ele manda uma notificação pra você. Opa, tem vídeo novo da Gi no ar. Se você não clica no sininho, o YouTube não faz isso. Então, é muito importante clicar no sininho. Outra coisa também. Toda vez que você deixa o seu like, toda vez que você comenta, tanto o YouTube como o Facebook, ele entende o seguinte. Poxa, essa pessoa gosta do conteúdo da Gi. Então, toda vez que tem novidade, seja uma live, seja um vídeo ou um post, o próprio YouTube, o próprio Facebook te avisa. Se você não dá like, se você não interage, se você não comenta, ele vai falar, ah, ela não gosta desse conteúdo. E ela para de te mostrar isso. Então, é muito importante quando você deixa o seu like e deixa o seu comentário. Falando em comentário, quero mandar um beijo especial aqui pro Marcos, pra Geusa, pra Rosana, pra Solange. Solange, beijo! Ela já colocou aqui, oi, sua linda, você que é linda, Solange. Lembra dessa sala aqui? A Solange já veio numa imersão que a gente chama de palestrante. Uau! Gente, essa mulher é incrível. Beijo, Laine, minha prima. Saudade de você. Vem aqui pra Londrina me visitar. Você também aí, vem aqui pra Londrina me visitar. Vamos lá, preparado? Técnica 4. Técnica 4 é você lidar com as emoções. Como assim, Gi, lidar com as emoções? Duas coisas. A primeira coisa é você controlar suas emoções. Por quê? Você pode ter estabelecido o resultado com clareza, show. Você pode ter escolhido a estratégia, perfeito. Você pode ter montado algo pra usar de criatividade, mas, mas, se você não tiver controle das suas emoções, o que vai acontecer na hora? O que é que vai acontecer na hora? Você vai ter branco. Você já teve branco? Põe aí pra mim, hashtag branco. Eu já tive muitos brancos. Por quê? Porque eu ficava tão nervosa, tão ansiosa, que aquilo que eu sabia, aquilo que eu dominava, simplesmente sumia da minha mente. Então, no quesito emoção, são dois. Primeiro, o controle emocional. E eu volto a dizer, no canal do YouTube tem muito conteúdo pra você sobre isso. Segundo, é você passar a emoção. Imagina eu fazendo essa live com você assim. Uau! Seja bem-vindo à live de hoje. Você tá almoçando? Já almoçou? Vai almoçar? Põe aí pra mim nos comentários. Hoje eu vou falar pra você cinco técnicas pra você se apresentar em público. Vamos lá? Técnica número um. Resultado. Você ia aguentar? Eu não ia. Então, quando você vai falar em público, não importa em qual contexto, você precisa controlar as emoções e passar a emoção. Óbvio, tem lugar que você pode passar mais emoção e tem lugar que você tem que ser mais sério. Você sempre vai ajustar isso de acordo com o resultado que você escolheu lá no começo de todo o seu planejamento. Combinado? Deixa eu já fazer uma pausa aqui e perguntar pra você, dentro do que eu falei até agora, dessas quatro técnicas, qual é a que mais chamou sua atenção? Aquela que você falou, nossa, foi pra mim. Deixa aqui pra mim nos comentários que eu venho pra interagir com você. Inclusive, a hora que terminar essa live, eu vou pro Instagram mostrar todos os bastidores, onde é que tá posicionado meu computador, quem que tá aqui na sala, porque hoje tem duas pessoas aqui na sala participando da live, eu vou mostrar todos os bastidores. Então, se você ainda não tá no Instagram, vou deixar o meu Insta aqui pra você ir lá me acompanhar. Combinado? Tá preparado pra técnica número 5? A técnica número 5 é o A. É como você faz a introdução da sua palestra. Se você fizer uma introdução xoxa, meia boca, medíocre, normal, ah, foi normal, péssimo. Não vai gerar conexão, não vai chamar a atenção das pessoas, não vai. Muitas pessoas acertam até aqui. Ela tá com controle emocional, na cabeça dela ela treinou, vai passar emoção, mas a introdução dela é uma porcaria. O que você precisa fazer pra fazer uma introdução UAU, uma introdução de impacto? É isso que eu vou te explicar agora, então, presta atenção, se conecta mega aqui comigo. Tá conectado? Manda aqui pra mim. Tô conectado, Gi. E não importa se você tá no replay, deixa seus comentários porque eu volto pra interagir com você. Inclusive, é o seu comentário que gera o tema da próxima live, tá bom? Então, super comenta, falando em super comenta, deixa eu ver aqui quem mais deixou o comentário. A galera aqui mandando WhatsApp, 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 você sabe o que é WhatsApp? É a lista de transmissão que eu tenho no WhatsApp. Eu mando conteúdo exclusivo pra galera pelo WhatsApp. Se você não faz parte da minha lista, vou colocar aqui o número do celular, manda um oi pra mim, manda seu nome completo que eu já te adiciono, combinado? Deixa eu ver aqui. A Rosana Mendes colocou, admiração total pelo seu trabalho. Ai, Rosana, obrigada, do fundo do coração. O Júnior Souza tá aqui, Matheus tá aqui, que a gente tem uma galera aqui presente, ó. E um monte de like e uau subindo, eu adoro isso. Já eu volto aqui pro chat pra gente interagir de novo. Conta pra mim qual das técnicas foi a que gerou maior aprendizado pra você que eu quero interagir, tá bom? Então, como é que a gente faz uma introdução de impacto? Primeira coisa, você precisa estabelecer conexão com a sua audiência. Conexão é a palavra-chave. Como você vai fazer isso? Tá tudo alinhado com os passos anteriores e, em especial, a sua emoção. Agora há pouco, eu dei um exemplo de uma introdução que não gera conexão. Eu fiz pra você. Uau! Seja bem-vindo à live de hoje. Olha só, o que eu falei foi igualzinho o que eu fiz no início da live. Só que no início da live eu fiz, uau! Seja bem-vindo! Eu passei emoção. Pra você gerar conexão, você tem que passar emoção. Segunda coisa, você pode fazer da sua introdução, uma introdução que atrai a atenção ou que você cumprimente a sua audiência. Por exemplo, você vai fazer uma palestra, ok? E aí você abre a palestra dizendo, bom dia, eu tô muito feliz por estar aqui nesse momento. Então, você deu bom dia e você ainda diz como é que você tá se sentindo. E aí você pode ainda agradecer. Quero agradecer pela oportunidade que a Gi me convidou pra vir aqui palestrar. Essa é uma introdução. Ou você pode trocar por algo que chama a atenção. Você conhece alguém que gostaria de fazer lives no Facebook, no YouTube, mas tem medo? Tem medo de que ninguém entre na sua live? Pois é. O tema da nossa palestra de hoje é exatamente sobre isso. Bom dia a todos, eu sou Gislene Esquierdo. Aí depois você cumprimenta. Você pode começar com uma frase que atrai a atenção. Tem várias estratégias pra você fazer uma introdução. Eu tenho um livro digital que eu escrevi, eu não sei se você já tem acesso a esse livro ou não. É um e-book que eu conto como é que tem lá, passo a passo, como é que você faz isso, tá? Eu vou colocar aqui na descrição também o link do e-book. Não é um e-book gratuito, tá bom, gente? É um e-book pago. Agora eu tenho uma super valor promocional, eu não sei te dizer quanto é, mas assim, é simbólico. Eu já vou te dizer que é simbólico. Agora também não adianta você comprar o e-book e não ler. Mas em especial, lá dentro tem várias outras técnicas de introdução. Te dei duas aqui. Uma pra você cumprimentar a audiência e mostrar suas emoções e agradecer. Segunda, usar uma frase de impacto. Agora, quer saber? Eu uso todas essas técnicas aonde? Aqui com você. Eu uso todas essas técnicas em todos os vídeos que eu gravo. Desde um vídeo curto, de um minuto no Instagram, eu uso todas essas técnicas. Combinado? Pega essas técnicas, entra em ação e faça acontecer de verdade. Sabe por quê? Falar em público traz oportunidades, traz visibilidade e muito mais credibilidade. Às vezes, você é um profissional incrível, super competente, inteligente, mas como você não se apresenta em público, as pessoas não sabem disso. Então, pega essas dicas de verdade e entra em ação. Eu quero super agradecer aqui, a Nisse Mello falou, adoro suas palestras. Silvia de Souza, Marcos, Rosana. Galera aqui, tá mandando todos os comentários, beijos e likes. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo. Viva intensamente o dia de hoje. Tem pergunta, Kize? Pode falar. A Nathola já falou, técnicas maravilhosas que me ajudaram muito na minha primeira palestra. Só tenho a agradecer você, Gise. Gente, Ana Cláudia arrasa nas palestras e arrasa nos vídeos. Então, pega de verdade essas técnicas e entra em ação. E você, dá palestra? Não? Bora dar palestra agora. Tem mais, Kize? Tem alguma pergunta? É, tem um... O Marcos mandou. Fale mais sobre criatividade e controle emocional. Marcos, criatividade é você romper o padrão. Normalmente, na live, eu não uso flipchart. Hoje, eu rompi o padrão. Então, normalmente, num vídeo de psicologia aplicada, a pessoa não espera entrar ali uma brincadeira no meio. Óbvio. Com o dizeite, com o contexto e com o resultado. Então, é você romper o padrão daquilo que a pessoa está esperando. Quando você faz isso, você passa essa criatividade e aí você mantém a atenção da pessoa durante toda a sua palestra. Sobre controle emocional, vou passar uma técnica aqui, eu já falei em outros episódios também. Você precisa respirar corretamente. Quando a gente está ansioso, por exemplo, a gente respira superficialmente. Quando você inspira pelo nariz, solta o ar devagarinho pela boca, isso acalma seus batimentos cardíacos, te deixa mais calmo. Agora, no canal do YouTube, tem muitos outros vídeos sobre isso. Deixa aqui também as suas perguntas e seus comentários que na próxima live eu volto para responder. Quero super agradecer a sua presença. Beijo. Viva intensamente cada momento que você tiver da sua vida para você poder fazer da sua vida uma vida com efeito U-AU. É isso que você merece e é por isso que eu estou aqui compartilhando meu conhecimento com você. Beijos e eu te vejo agorinha, sabe aonde? Lá no Instagram. Tchau.